As nossas músicas são músicas originais e médicas acertes em poemas meus e do pianista de Paulo Rô com arranjos da banda. Vamos na seguida tocar, interpretar, encontro. Não te quis, amor, só te queria a festa. Da rotina fatigante, das canseiras ofegantes. Conheci-me num bar, tinha um cigarro para fumar. Sem luva para acender, fiquei ao guia devagar. E então olhei à frente, sem querer incomodar. Beijei-te ao sol no externo, para uma lágrima ofegar. Nem sequer precisei confessar com meu amor. A seguir eu me perguntei. Se poderia ali sentar-me, meu olhar disse que sim. E ao teu lado ali fiquei. Meu pequeno coração, por momentos de extremação. Vão me perguntei. Vamos passear junto ao vovão. Olhar nos barcos e o navão. E então olhei à frente, sem querer incomodar. Outro Nem sequer precisei Confessar pelo meu amor E então Olhei em frente Sem querer ir no lugar Beijo em teus olhos o espéculo Provo lágrima a carregar Nem sequer precisei Confessar pelo meu amor E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A todos então E aí 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 Obrigado.